Eu quero saudar os irmãos Amém É um prazer poder estar aqui Nesta noite, eu vou dar a Deus Muito obrigado, Pastor Ângelo Pastor Ângelo de Alvaldo E a pessoa É um prazer estar com os próprios Mas a igreja é maravilhosa Eu vejo meu amigo também Pastor Rafael, que lhes abençoe E está junto com a Maricão E só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Jesus está aqui Aleluia 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 Se tem agora, agora, aqui na França e a Mãe Dá uma loucura e na areia Aleluia Aleluia Traz sua vida Pra morrer na cruz por mim Pois te maltrataram Faz seus rios e rios Milandos Milandos Lavou as suas mãos Dizem para o povo Dizem para o povo Soltam a Cristo Para a paz E eu tanto as contos de ser Soltam a paz E o Cristo para nós crucificar Mas eu tenho uma notícia do céu e da vida E eu tenho uma notícia do céu e da vida Ao terceiro dia Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Aleluia Desde onde começou Seu sofrimento Derrotando os tampos de chingos Segueres Pobre ir com você Ali na terra Cus Jesus sofreu Contra-me vós Onde o som é o céu E oi E oi E oi Amado sabendo de mim E oi 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 Jesus está aqui Jesus está aqui Choque em três, choque em três, choque em três Não bate a mão, não bate a mão E não vai louvor é pra que ele se vive Aleluia! 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 Sei que estás aqui, Senhor Aleluia! 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 Parece que a coisa mudou aqui, vem aqui Oh, Deus, parabéns, parabéns Oh, Deus, 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 parabéns Já sei que é pregata Como água cristalina Veja que eu não ia morrer Que o poder de Deus invade A igreja e o sofreio Até a criança chora Diante do despego é perigo E o inferno fecha as portas E os remônios vão fugindo É como o santo é na parede É o poder de Deus Cair no fundo Se você quiser sentir Aleluia Aleluia As mãos de Deus Se abençoando Aleluia Se alegre Aleluia 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 Ouçam as línguas estranhas Aleluia 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 E o poder de Deus invade Veja isso bem Eu não vou passar o meu Quando a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha as portas E os verdores não fugindo É como o céu da amarela É o poder de Deus Tem glória aí, tem glória aí Tem glória aqui atrás, tem glória aqui atrás Tem glória aqui, olha esse jogador da Deus aí Olha esse jogador da Deus, olha que postura O que é que ele faz? O que é que ele faz? Eu vou te lutar Ele abre a porta, ele é a fechar Ele trabalha na frente, ele confia Alinha contigo, de noite ou de dia Ele é a sua mão Sua vez não chegou E vou me treinar Com muito louco 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 O povo é um homem que vai dar uma espécie aqui Nossa, eu sou brilhante Nossa, eu sou brilhante Nossa, eu sou brilhante Nossa, eu sou brilhante Eu estou feliz, eu estou lá Basta somente eu esperar O que Deus está Fá-lo, está facendo tu Quando eu estou feliz, eu estou amando Nossa, eu sou brilhante Nossa, eu sou brilhante Nossa, eu sou brilhante E eu não vou ouvir Simplesmente eu vou ouvir É uma coragem, é uma coragem É uma coragem, é uma coragem É uma coragem, é uma coragem, é uma coragem 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 De nome, porque a justiça de Deus vai gerar, vai gerar, vai gerar Que está voltando, que está voltando, que está voltando Que está voltando, que está voltando Mas também, está transformando Amor! O meu nome, o seu nome, eles vão achar o mar Amor! 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 Por hoje eu disse que para ninguém ele fica preso Então estou dando pro dó Já que eu tenho mais de ver, você tem que se inscrever lá no meu canal São do Gueto Reverente São do Gueto Reverente Vai ver dois pecão com dois violão e até ele Bolacha Não trouxe o CD, mas trouxe bolacha Quero fazer bolacha, falam, vamos levar bolacha Se não vender, vai se coberta em casa Enquanto você tem que comprar bolacha delas Pau, pau O rei está voltando 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 Aleluia! Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Amém Amém